Você sabe qual foi a origem do Outubro Rosa? Se não sabe maiores detalhes sobre este assunto, acompanhe este vídeo até o final e descubra algumas curiosidades interessantes sobre este mês dedicado à prevenção do câncer de mama. Mas antes, aproveite e deixe o seu like neste vídeo e aproveite para se inscrever no canal aqui da Uníntese. Isso é muito importante para que a gente siga produzindo conteúdos como este aqui no YouTube, certo? Bom, vamos lá. O Outubro Rosa surgiu no início dos anos 90 em algumas localidades dos Estados Unidos. O objetivo inicial dessas campanhas era debater a temática do câncer de mama. O símbolo do laço rosa foi usado a partir do ano de 1990, mais precisamente na corrida pela cura em Nova York. Na oportunidade, foram distribuídas fitas nessa cor para os participantes. E depois que a campanha foi aprovada pelo Congresso Norte-Americano, o Outubro Rosa se espalhou por outros países e hoje é celebrado em todo o mundo. O Outubro Rosa chegou ao Brasil na virada para os anos 2000. O primeiro ato simbólico de maior relevância da campanha aqui no país foi quando o Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, foi iluminado na cor de rosa. Com o passar dos anos, a campanha foi crescendo pelo país e hoje é celebrada na maioria das cidades brasileiras, inclusive com uma intensa programação em grande parte das regiões do país. Dentro dos eventos mais frequentes estão corridas, atividades físicas, iluminação e até mesmo pintura de prédios ou pontos turísticos. O câncer de mama mata mais de 600 mil mulheres a cada ano em todo o mundo. Somente no Brasil são confirmados aproximadamente 60 mil novos casos da doença anualmente. A boa notícia é que em 95% dos casos o câncer de mama tem cura, desde que seja diagnosticado de forma precoce. Por essa razão, o Outubro Rosa é tão importante, pois estimula que cada vez mais mulheres façam os exames de maneira correta e frequente. Quanto mais cedo for o diagnóstico, mais eficaz será o tratamento, em caso de mulheres que tenham a doença. Um dos principais objetivos do Outubro Rosa é incentivar as mulheres a fazerem exames preventivos. Segundo o Ministério da Saúde, mulheres entre 50 e 69 anos devem fazer o exame de mamografia a cada dois anos. Entretanto, esse período deve ser decidido por um médico especialista que saberá avaliar o caso de cada paciente. Outra prática recomendada é o autoexame, que ajuda a pessoa a conhecer melhor o corpo, permitindo que esteja atenta a possíveis alterações que possam surgir na mama. O tema do câncer de mama requer cada vez mais espaço na sociedade. Só dessa forma teremos uma consciência maior sobre o assunto e os riscos que essa doença traz. Desta forma, campanhas como o Outubro Rosa precisam de atenção e adesão por parte de todos nós.